Vamos lá! Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire 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 à direita. Saia agora! Vire à direita. 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 Tchau, tchau. 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 Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Mantenha-se à esquerda. Tchau. 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 Siga em frente. Tchau. 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 Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Siga em frente. Tchau. 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 Siga em frente. Tchau. Siga em frente. Virem à direita. Siga em frente. Tchau. 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 Siga em frente e depois vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Siga em frente. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Mantenha-se à direita. 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 Vire à direita. Vire à direita. Mantenha-se à direita. Prepare-se à direita. Prepare-se para virar à direita. Mantenha-se 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 à direita. Vire 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 à direita. Saia agora! 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 Saia agora!